Maquiagem é um assunto que interessa a todas as mulheres e hoje para facilitar a sua vida, a minha e a nossa, eu trouxe convidadas que adoram falar nesse assunto. Olha aqui quem são! Oi meninas! Oi! Mãos à obra e vamos começar a se maquiar já! Beta Waitley, além de cozinhar, que vocês já viram aí na quentinha, a menina também é perita em maquiagem, como vocês podem ver. Eu pedi para você trazer algumas coisas que você passa no seu dia a dia e eu vi que você trouxe mais ou menos umas 182 cores de sombra e bases. Então explica para a gente, Beta. Não, eu uso todo dia nada de sombra praticamente, só uma bem begezinha. Base eu não uso, mas eu uso corretivo, essas coisas. Isso aqui eu uso à noite. Batom, blush, aí você vai comprando. Eu gosto de comprar mais do que usar, até para ser sincera, sabe? Não é uma coisa que eu uso muito, eu abuso muito do blush. Bom, o assunto é maquiagem, tem muita maquiagem para a gente falar hoje. Eu vou para a minha próxima amiguinha aqui do lado, que também não é fraca no assunto. Mas não chegou nos pés da Beta. Não, mas você tem o seu segredo? Você está brincando? Eu tenho muito rímel, não sei se dá para ver. Dá, eu acho que eu estou com você mesmo. Mas assim, eu sou viciada a rímel, cílios, adoro o olho. Adoro o olho, é uma coisa bem árabe, assim, aquela coisa, o olho preto marcado, só o olho. Adoro. Sexy. É. E tem uma coisa muito legal também, que é esse Bare Minerals. É um pozinho, que na verdade é uma maquiagem mineral, que tem filtro solar e não em próprios foros. Então, para o dia a dia, ela é super leve, cobre super bem. A próxima coleguinha aqui do meu lado, Fê, também tem sua coleção aqui de maquiagem. E eu sou super limitada para maquiagem. Eu acho lindo, quem sabe, se maquiar, mas não é o meu caso. Então, eu sou uma pessoa que aprendi a fazer o básico para só não dar vexame, entendeu? Eu não saí com um borro preto na cara, algo parecido. Ou com a cara lavada quando você não pode. Também tem essa. Também tem essa. Então, eu gosto daquele, eu acho que eu estou natural, entendeu? Eu fingi que eu estou natural, mas eu não estou natural. É aquele fresh face que você passou alguma coisa, mas parece que você está sem nada. Enfim, trouxe minhas sombras, porque quem não sabe se maquiar, não começa pelo preto. Porque começar pelo preto é a maior roubada que existe para quem não sabe fazer sombra no olho. Bom, Lele Sadie super viciada em maquiagem, ela trouxe absolutamente tudo isso que você tem, que você usa para se maquiar. Não entendi. Eu vou ser super sincera, isso daí é que eu levo na minha bolsa. É sério mesmo? Só isso? Hoje em dia é que eu levo, porque assim, antes de sair de casa, eu passo um corretivo, eu passo rímel, eu passo um delineador. Eu acho que estou viciada nesse azul que eu estou... Você é uma delineador colorido, né? Mas assim, para o dia a dia depois, para manter... É só um retoque. Carol Reis, aqui do meu lado, também curte uma maquiagem. Pouquinho, não entendo nada. Você não entende? Zero. Mas gente, vocês não entendem, mas vocês têm pincéis diferentes. Sempre que nem a Fê faço protetor, antes de fazer maquiagem, não sei porquê, mas acho que dá uma uniformizada. Uma hidratada também. E uma hidratada. Você vê que uma pessoa é perfeccionista quando os pincéis dela são da mesma cor. É que eu comprei no mesmo kit, entendeu? Aqueles de Natal que são baratinhos. Ah, eu lembro desse kit, era muito bom da MAC. Má, me conta como que você é em relação às suas maquiagens. Então, acho que assim, no dia a dia eu procuro usar muito pouco maquiagem. Então eu também uso muito esse Mineral Eye. Que nem a Fê. Isso. Corretivo, esse da Criola é muito bom. Criola é... Eu não vou até abrir porque é muito sujo. É. Ele cobre super bem, no final do dia ele ainda tá lá. Isso é o mais importante. Isso é mesmo. Verdade. É, o que mais? Eu sou mais adepta assim de uma pele bem feita. Sempre. Então eu uso muito o primer. Esse aqui é um primer pro... Pra sombra. Que é muito bom. Ah, você usa diferentes primers? Uso. Esse daqui ele dá uma realçada na cor da sombra. Muito bom. Bom, em meio de seis mulheres aqui explicando sobre maquiagens, eu pude ver que vocês têm gostos completamente diferentes, né? Uma gosta mais do olho, outra gosta mais da pele, outra é viciada em sombra, né? Tem gente que não passa base, enfim. Então eu queria saber das meninas o que elas gostam e não gostam na maquiagem. Eu gosto muito, mas eu não aconselho blush terracota. Mafê, o que você adora numa maquiagem? Você acha essencial? Cílios. Eu tenho mania de cílios, não sei porquê. Que faz diferença. Não, que faz diferença. Toda. Toda diferença. Eu tinha um cílio super pequenininho e ele era clarinho. Até que eu descobri. Esse produto é incrível. É uma propaganda, gente, mas é verdade. Chama New Lash. É muito bom. Você passa assim, ele parece, olha... Você passa toda noite antes de dormir. Pera, pera, isso faz crescer. Faz crescer e engrossar, você não faz ideia. Eu não acredito. Eu vivi a base de cílios postiços, gente. Eu falo sem olhar no espelho e praticamente olha quantos cílios eu tenho. E é difícil de colar. Nunca mais uso. Tipo, nunca mais usei. Agora, com isso aqui... Agora, o que você não gosta numa maquiagem? Olho de panda. Eu sei que às vezes acontece, mas gente... É porque as pessoas confundem, gente. Isso é uma dica que é legal. As pessoas confundem que a olheira tá uma parte mais escura da sua pele, da cor da sua pele. Só que não necessariamente você precisa passar um corretivo super claro pra esconder. Às vezes você precisa passar um corretivo da cor que a sua pele está. Ou até um pouco mais escuro, ou até um pouco mais rosado. Enfim... Exatamente. Tem várias opções. Tem várias opções. Contra olho de panda criolã. Vocês podem ver. Você tem várias cores de corretivo. Você pode mesclar um com o outro pra chegar até o seu tom de pele. Então estudem as cores da sua pele e comprem essa paleta aqui muito boa. Que você vai evitar de afastar as pessoas de você. Fê, o que você adora na maquiagem? Gosto de boca escura agora. Boa. Agora. Agora. Estou na boca escura agora. Mas Lele, o que você ama numa maquiagem? A gente tem que perguntar, né? Eu sei. Posso adivinhar? Posso adivinhar? Lele? Delineador! Que difícil! Eu sou bichada. Eu amo dia, noite. Todos os olhos. Acho que ele deixa o olhar muito feminino, muito chic. Você muda a cor do delineador pro dia e pra noite? Eu uso azul e o dia é preto. Preto e marrom na noite. Eu não gosto. O que você não gosta? Eu acho assim. Você tem que escolher. Ou um olho forte ou uma boca forte. Eu não gosto de misturar as duas coisas. Que nem a tu comentou até. Eu acho que quando você faz aquele olho mais pesado, mais preto, uma boca clínica. Você quer uma boca mais forte e um olho mais frio. Carol, o que você ama numa maquiagem? É essencial. Você que usa pouca coisa. Eu amo blush. E o que você não gosta na maquiagem? Eu não uso batom. Então, eu gosto muito de uma pele bem feita, iluminada. E como a Lele falou também, eu gosto muito de usar delineador ou então um lápis pra marcar bem o olho. O que eu não gosto. Desculpa, Bepa. Eu não gosto muito de sombra colorida. Eu acho que não cai bem em mim. Elas vão se estapear. Pegar o ringue. O papo tá uma delícia. Tô aprendendo um monte de coisas sobre maquiagens e vocês também. Então, na nossa próxima matéria, a gente vai falar sobre pele. Base. Como você prepara uma pele bonita pra uma maquiagem perfeita. E as meninas vão fazer isso na íntegra pra vocês. Tchau. 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 Tchau.